Maria 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 Siamo tutti di voi e vogliamo amare Mãe, como ninguém te amou, amarei. Mãe, somos todos tuos e queremos amarei. Mãe, como ninguém te amou, amarei. Com você, seu caminho. E cada passo conduce para a vida. E também no... Helena, como você está? O que é você? Cinco. O que é você estudar? Seventh Standard. O que é você estudar? Sim. Muito bom. Showa-me seu pai, mãe e irmã. Esse é seu pai. Ok, muito bom. Esse é seu pai. E seu irmão. O que é seu irmão? Jirintas. Muito bom. E esse é nosso irmão. Oi, Fiorno. Oi, Matheus. Você viu essa criança? Sim. Oi. Oi, Alfiê? Oi. O que é o nome é Alfiê Antonio? Alfiê Antonio. Muito bom. Alfiê. Então, Alfiê. A criança, Alfiê. Obrigada. Ok. Alfiê de nome. Alfiê, Alfiê. Alfiê. Amor. Amor. É, não é. Alfiê, não é? Alfiê, não é? Não é? Não é? É, não é? É assim É assim Muito bem Trasformi Ogni timore E incertezza A me Maria Maria Siamo tutti tuoi E vogliamo amarti Maria Come Nessuno Ti ha amato mai Maria Siamo tutti tuoi E vogliamo amarti Maria Come Nessuno Ti ha amato mai La tua Corona di rose Vogliamo Essere noi Una Corona di figli E vogliamo amarti Tutti tuoi La tua Presenza nel mondo Ritorni Attraverso di noi Come 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 Un canto di rose Senza fine Maria 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 Siamo tutti tuoi E vogliamo amarti Maria Maria Lui Lui Nessuno Lui 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 Lui